Oi gente, nós estamos aqui para pegar o nosso segundo, terceiro? Esse é o segundo no Vertinão, mas é o terceiro ônibus noturno. Aqui a galera se preparando para entrar, nós estamos indo com a empresa The Senior Tourist, é uma das melhores que a gente pesquisou, nós encontramos com melhor experiência, e é esse open bus aqui que você é tipo um hop-on-hop-hop, você decide aonde você quer ir, eles têm algumas opções, aí você escolhe as datas. Aí a galera aqui está se preparando, tem a tirazinha aqui me olhando, está curiosa. E a galera tem um pouco mais de fila, porque a gente tem que tirar o sapato. Aqui dá para vocês dar uma prévia, aqui é o andar de baixo e lá fica o andar de cima. A galera aqui se posicionando, são bem poltronas mesmo, são três fileiras. Eu vou mostrar lá dentro um pouquinho melhor para vocês. A gente precisa entregar o ticket que diz aqui as poltronas, tirar o nosso calçado, por isso que demora bastante para entrar no ônibus. O motorista mesmo entrega uma sacolinha. Olha gente, como eu falei são duas fileiras, é bem apertadinho para passar. eu não passo com a mochila, tenho que abaixar aqui, mas ó. E assim, tem espaço ali para você colocar. Ele está mostrando para nós, porque o pessoal está demorando. Então, eles apressaram a gente para subir, porque tem uma fila, acho que eles estão meio atrasados. E ó, dá pra vocês ter uma noção bem Vou tentar subir Entrou amor O Marco vai apertar A gente tem que se ajeitar Porque as nossas mochilas As de eletrônico Estão bem apertadas também E tem gente batendo Então, são três fileiras O tênis vai ali embaixo No pé A mochila vai no meio das pernas São três fileiras Dois andares E a outra vez a gente foi lá atrás A galera lá no fundão Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Como vocês podem ver A galera lá no fundão São cinco cabeças, um grudado Com o outro Você vai coladinho Quem tá no meio Meio que cai pro seu ombro Vai meio babando A gente foi A nossa primeira vez lá Foi Foi Fala de novo, meu amor Quais no meio de conchinha Um cara que eu nem conheci Eu tava bem quietinha no meu Eu tava bem quietinha no meu canto, né Só que eu fui na janela Coloquei o mic Do lado do cara Estamos aqui pra mais um ônibus noturno, né Só que na verdade é o open bus Que funciona aqui no Vietnã Hoje a gente tá indo de dia, né O ônibus saiu de Hoiã Uma e quarenta e cinco E a gente vai chegar em Hoi Por volta das cinco e meia E, né, como vocês podem ver Estamos semi-deitados Aqui a poltrona Dá pra você ajustar, né Aqui tem um botãozinho Com uma alavanca Mostra a alavanca Aqui a alavanca Você pode ajustar o seu assento E você pode deitar Mostra aí, amor Como é que faz Olha, ele deitou já Ou então levanta Pronto Então é uma outra maneira De ficar mais confortável Pelo tamanho do Michael E pelo ônibus balançar muito A gente recomenda ir na parte de baixo Se você é alto Você pode colocar os seus pés no chão Porque o pessoal não transita Não tem banheiro, né E também os pés no chão Não balançam tanto Atrás, no último A gente não recomenda Porque você tem cinco camas, né Uma grudadinha da outra Não tem a divisão pro braço, nada Então, principalmente Quem vai dando o meio Tem o ombro do outro Basicamente Você tem que andar com os seus braços Assim, bem justinhos E simplesmente não é confortável Como hoje é só quatro horas Nós não pedimos pra trocar Pra descer, né Nas poltronas de baixo Porque é mais sossegado Mas balança demais Principalmente à noite Por a gente ser grande Eu tive várias vezes A sensação de cair Eu até tentei colocar o cinto Mas de certa forma O cinto não engatou A sorte é que tem aqui O negócio do braço, né Como serve de apoio Mas assim, a sensação de tacar De... Por conta das curvas, né Que tem muita curva Não sei se ele tava em alta velocidade O que aconteceu Mas tem muita curva Então a sensação de você cair É muito grande Eu prefiro embaixo E o Mike Por conseguir colocar as pernas no corredor É isso, então No próximo A gente ainda tem mais um ônibus noturno Que vai ser de Rui pra Hanoi Vai ser uma média de... Onze horas Onze horas Acho que é um pouquinho mais ainda Então a gente vai contar pra vocês Como foi a experiência de ir embaixo Lembrando que O ônibus que veio de Nha Trang Pra Hoi An A previsória ia chegar às seis e meia Ele chegou três e meia da manhã O cara veio voando O cara veio correndo muito A gente chegou de madrugada O rosa tava fechado ainda Aqui é tudo fechado E pra você ter noção Quem tá aqui em cima, né O cara vai correndo Vai só buzinando Pra dar espaço na estrada Balançou com muita madrugada E a gente conseguiu dormir E o ônibus, né O Michael falou que ele veio super rápido Ele só fez uma parada, né Então a gente embarcou Era sete e meia Ele parou pra ir pro banheiro Umas nove e meia Umas cinco, dez minutos no máximo E depois ele tocou diretaço O ônibus que a gente pegou De Ciengriap pra Cierracovini Ele saiu por volta das nove Mas fez duas paradas Uma por volta das dez e meia E outra por volta da meia noite e meia Pra banheiro Então esse daí foi bem diferente Vamos ver como é que vai ser pra Hanoi Oi gente, não sei se vocês estão dando tchauzinho ali O pessoal tem gente Tem cinco cabeças lá atrás Bem juntinho O pessoal dando oi ali pra participar do vídeo Where are you from? Japan Japan Uma japonesa aqui interagindo com a gente Dando tchauzinho Tá galera lá atrás Tá bem apertado Gente, só pra deixar registrado Nós chegamos em Rui E o ônibus ficou um pouco longe Eles mandaram, né A galera meio que já saiu Tem um monte de moto E tudo bem perto Todo mundo já saiu pegando táxi, moto Alguns foram a pé E a gente ficou um pouquinho Enrolando Porque eu precisava acompanhando E logo chegou uma minivan Pra levar no escritório deles Gente, outra dica muito importante É pegar um hostel perto da agência Aqui no centro, ó Porque aqui em Rui não tem grab carro Então, por exemplo, a gente tá com as mochilas São um pouco pesadas E se tivesse aqui de moto Não ia dar certo Porque a gente tá com a mochila, né Grande nas costas Mais uma grande de backup Daria pra ir do lado Mas eu acho que de moto Seria um pouquinho Um pouquinho ruim, né Então, coincidentemente A gente pegou um hostel do lado Que foi a melhor coisa Oi, gente Estamos aqui pra mais um ônibus Dessa vez de Rui pra Hanoi Nós saímos 5h30 E deve chegar por volta das 6h30 da manhã Mais ou menos Maramba Então, última vez Eu prefiro na hora essa Chegou 3h30 da manhã Tá bom, salgadinho, mano Mais ou menos Doce com salgado Não sei nem o que é isso E assim Dessa vez a gente tá embaixo Como vocês podem ver Galerinha ali em cima O ônibus mais uma vez Tá vazio O que facilita muito A mochila do Michael já tá lá no outro lado A minha pai daqui um pouco tá lá E assim Logo no início da viagem Já dá pra perceber Que embaixo realmente é melhor O Michael acho que é só impressão Mas pra mim Eu acho que embaixo é maior O meu pé antes Ele ficava assim E agora eu consigo esticar ele Completo E sem contar Ele tá passando Distribuindo as cobertinhas Que não tava Durante o dia eles não dão cobertinha Então o ônibus não é tão frio assim, tá? Eles vão controlando o ar-condicionado E agora à noite eles distribuem as cobertas Thank you É bem gostosinha É tipo um edredom Vocês podem ver aqui Eu não usei até agora Mas vamos ver, né? É sempre bom ter Em caso extra Eu sempre venho com uma calça bem fininha Pra garantir Mas até agora Quem tá de bermuda Ah, e uma dica extra Vim de chinelo Porque o espaço é meio reduzido Então já coloca o teu tênis na mala Que você vai despachar lá embaixo E fica de chinelo É muito mais prático Pra você sair do ônibus Quando tem as paradas Né? Pra ir no banheiro Você já tá ali na porta do ônibus Já coloca o chinelo Já vai no banheiro Volta Bem prático pra tirar Né? Sem contar que você tem mais espaço Bom, pra fazer o open bus Aqui no Vietnã Nós escolhemos a empresa The Sim Tourist Eles funcionam como um ônibus Hop-on-hop-off Então assim Quando você vai na agência, né? Você menciona que você quer fazer o open bus E a pessoa vai te perguntar Quais são as cidades que você quer parar Porque eles têm várias opções Nós escolhemos a primeira Que começou em Ho Chi Minh Que é o nosso caso Depois foi pra Nyatran Hoi An Rui E Hanoi Essa é a primeira opção Que eles têm na lista É a mais barata também Então quando você já tem essa opção Fica muito mais fácil Você tem a opção de já reservar Todos os ônibus Ou então ir reservando Conforme o tempo Por exemplo Você chegou na cidade de Nyatran Você quer ficar uns 3, 4 dias ali Então durante o teu período Nyatran Você pode ir até o escritório E agendar o seu próximo ônibus No nosso caso Como nós tínhamos apenas 15 dias Aqui no Vietnã A gente já reservou tudo O que eu acho super bom Porque teve alguns ônibus Que estavam lotados Então a gente pode escolher o assento E talvez a gente ficaria sem Tendo que ficar mais um dia E no caso Como tem um limite de visto Ficaria meio apertado Nós vamos colocar aqui embaixo Nas descrições O link da empresa Caso você queira Pra facilitar a sua pesquisa Dê uma olhada no nosso canal Nós temos os vídeos Das outras cidades Todas as que a gente passou Aqui no Vietnã E toda a nossa viagem da Ásia Na verdade Se você gostou Dá um joinha ali Clica no like E clica no sininho ali Pra sempre que a gente postar Um vídeo novo Você receber a notificação Então até o próximo vídeo Espero que tenha gostado Um beijo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri